A cobra vai descindo, vai, vai, vai As mães fizeram questão de fazer um registro fotográfico. Os filhos, mesmo por trás da máscara de proteção, não conseguiam esconder a emoção. Com plaquinhas nas mãos, a frase no centro delas falava por si só Meu primeiro dia de aula. Ele estava sempre perguntando quando é que ia poder voltar para a escola e finalmente chegou o grande dia. Ele acordou super cedo, quis se arrumar, quis vir para a aula. Ele está super animado por ter começado as aulas. Após dois anos sem a presença de alunos nas escolas do município, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início nesta segunda-feira ao ano letivo 2022 e a retomada das aulas presenciais nas escolas do município. A funcionária pública, Adriana Melo, mãe do aluno Benício Noa, de cinco anos, fez questão de levar o filho no primeiro dia de aula presencial. Segundo a Adriana, o filho estava muito feliz e elogiou a organização do município para que as aulas retornassem. Estamos muito felizes porque já tem um tempinho que ele está parado, ele está muito ansioso, querendo retornar e querendo aprender a ler. A gente tenta se esforçar para que eles aprendam em casa, mas a gente sabe que na escola é bem melhor. As escolas estão recepcionando os alunos com todos os cuidados necessários. Na escola Sheila Maria Mendes Nacerala, no Conjunto Tangará, logo na entrada é medida a temperatura das crianças, mantendo o distanciamento social, utilizando máscaras de proteção e as mãos são higienizadas com álcool e também água e sabão. A escola possui ao todo 210 alunos de quarto e quinto anos, divididos entre os turnos da manhã e da tarde. Segundo o Valquírio Firmino, diretor do colégio, a comunidade estava ansiosa para o retorno das aulas e ressaltou que a educação é de suma importância para as crianças. Nós vemos o anseio da nossa comunidade, não é? Ao ver a alegria das crianças retornando neste dia, devido também ao prejuízo que já tiveram com a pandemia, não é? Nós entendemos, toda a nossa equipe, que seria o momento de voltar e atender assim o anseio da nossa comunidade. E com muita responsabilidade a gente está retornando neste dia de hoje, o calendário proposto pela secretaria e toda a equipe resolvemos então seguir este calendário naquilo que nós entendemos que a educação a gente se faz aqui na escola e que as crianças é o público alto que nós atendemos. A secretária municipal de educação, Nabi Rabistene, destacou que as negociações com os sindicatos da educação continuam, mesmo com o retorno das aulas. Segundo Nabi Rabistene, é essencial que as aulas retornem, pois a educação leva qualidade de vida e dignidade a toda a população. O ano letivo está aí, nós vamos começar, temos orientações nesse sentido para começar e eu espero que toque o coração dos nossos professores, dos nossos educadores, porque as negociações não acabaram ainda. A gente continua. E para nós é uma alegria estar aqui nesta escola maravilhosa, você vê alegria, tem pais que estão aí, estão satisfeitos. É o que eles mais querem, é que seus filhos vão para a escola. Porque além da escola, do saber elaborado que só ela pode transmitir, nós temos a merenda para os nossos alunos, nós temos a socialização com os colegas, a volta, o retorno, que há tanto tempo essa pandemia distanciou e que hoje nós queremos abraçar, queremos voltar com muito amor, com muito carinho e com muito estudo. Porque assim que a meninada não está velando o encanto, para que todos nós estamos... Também. Também.